Salve galera do ViniBugging Games! Olha só a Vandinha e a Enid aqui Olha, eu fiquei gigante porque o jogo de hoje é o que Vandinha? Eu não sei Tá, esse jogo a gente tem que ficar gigante ou pequenininho pra passar das partes bem difíceis que tem pra passar É tipo um hobbizinho escape, tá certo? É uma hobb colorida Olha a Enid tá bem maior que você e agora eu tô bem maior que você É, eu tô mudando aqui os tamanhos pra vocês verem, né? Olha só, a gente vai ter que passar por várias fases E olha, essa primeira aqui, ó Tem que ficar pequenininha, ó Eu vou lá e diminuo o meu tamanho Tá parecendo o tamanho de um ratinho, de uma formiga, sei lá Acho que é bem pequenininho assim, é uma formiga, eu acho E aí, vai ter lugar que aí vai ter que passar, vai ter que dar grandão, entendeu? E aí a gente vai conseguindo mudar, pessoal, o tamanho do nosso boneco E, ó, eu acho que agora, por exemplo, ó A Barbie! Encontrei a Barbie aqui, galera! Do nada, a Barbie gigante Olha a Barbie gigante, eu nunca vi uma Barbie desse tamanho Tá, eu vou aumentar aqui, ó Vou aumentar cada vez... Ah, tá com o muro maior agora Aumento mais, tá? Passei, tá vendo? Porque quando a gente fica grandão A gente consegue pular bem mais alto, né, Vandinha? E aí consegue passar Olha só, aqui tem que ser menorzinho Aqui, ó, tamanho padrãozinho, ó Agora outra É, Vandinha, você gostou dessa? Tem muitas cores É, isso quer dizer, você gostou? Tá bem colorido, hein? Tá bem legal, né? Tá, não tá pra você Tá, deixa eu aumentar... Ah, sim, a Vandinha tá grande, gigante, ó Vou aumentar aqui, ó Tá ao máximo É, Nini também ficou gigante Cadê a Barbie? Ela ficou lá pra trás, eu acho Isso Aí a gente teve que subir em um prédio Então por isso teve que ficar bem grande, né? Agora a gente vai ter que entrar na porta do prédio Então vai ter que ficar menor, ó Vermelho, ver... Nossa, que sorte eu passei tudo certinho Era o vermelho e o resto verde Ah, não, eu caí Eu pensei que era... Dá pra passar pela lateral Tem que ficar bem... Ah, eu tentei passar por cima Entendi É que eu... Não, primeiro eu tentei passar pela lateral Aí não consegui Depois eu tentei passar lá por cima Não consegui Aí tive que passar por dentro Vocês vão passar por dentro? Olha o que eu faço, ó Galera, a Nini e a Vandinha foram por dentro E eu fiquei gigante e passei por lá E a gente não tinha que passar por esse labirinto É, mas era pra você ter feito o que eu fiz Eu fiquei gigante e passei lá por cima Olha só Tem lugar, galera, que nem precisa ficar tão grande Mas se você ficar É mais fácil de passar, entendeu? Aqui mesmo, ó Poderia ter ficado gigante Não ia cair Essa parte colorida aqui, ó E se são, peraí É dinossauros, não Eu acho que é... Dinossauro? Asa de dragão Eu vi uma asa de dragão Não é de mocego, não Olha só ali, ó Eu acho que é de mocego Ah, Nini, eu acho que é de mocego É, tem os mocegos lá Ah, Vandinha, você gosta de entender de mocego, né? Deve ter muito lá na sua casa Eu entendo, mas é porque eu não enxerguei direito Ah, tá Galera, eu fiquei grandão aqui, mas... Nossa, quase que eu caí Batei no vermelho No laser e ia acabar morrendo Olha essa parte agora A Nini vai ter que esperar Porque por onde a gente passa dessa escada Ela vai desaparecendo E, Vandinha, se eu tiver Mais um pouquinho pra frente assim, ó Você vai acabar caindo Ó, ó, ó Então não vai mais pra frente Ó, se eu fizer isso aqui Ah, ela passou Essa também... Essa também desaparece, ó Só que ela é mais larga também Vamos trollar a Vandinha e Nini É, eu falei aqui Vamos esperar a Vandinha e Nini Cadê vocês? Cadê vocês? Ai, eu tô chegando, eu tô chegando Tá Caiu Isso não tem graça Ah, galera Vocês viram, eu fui baixo devagarzinho E aí acabou apagando Toda aquela parte ali Elas foram pular E acabaram passando direto Vandinha, se eu voltar aqui um pouquinho E andar assim, ó O que é que acontece? Não quero nem saber o que acontece Quase vocês caíram de novo, hein Tá, e isso é o que? Escorregador? Nossa, gigante azul Gostei, hein Adorei esse escorregador Minha cor favorita É azul Por isso tudo é azul aqui, ó E a minha é preto Caso vocês não saibam Todo mundo sabe, Vandinha Olha, eu fiquei gigante Pra não ter que tá passando Pelas cores aí Tem que estar escolhendo, ó Porque se vocês forem dar errado Vai acabar caindo Então Eu fiquei logo gigante E pulei De um pro outro, assim, ó Sem precisar passar Eu acho que esse é o vermelho Confia Agora é o ovelho Você poderia ter ficado gigante também Por que tem um inseto apontando pra cima Pra baixo Porque quando é pra baixo Você tem que ficar pequenininho Quando é pra cima fica grande Quando é pequeno fica pra baixo Ou pra baixo fica pequeno Lasers, galera Aqui é só É, se eu crescer É, se eu ficasse muito grande aí Ia acabar tocando no laser Galera, vai estar na descrição Só pra vocês jogarem Esse mapa é muito legal Tá, deixa eu passar A parte colorida, tá Dinheiro? Olha, dólares São notas de dinheiro É, aqui na verdade Eu acho que é notas de Robux, né Não tá aparecendo nem dólar Nem real Tá aparecendo nota de Robux E eu não tenho quase nenhum Robux Porque você não compra Você não é rica, Vandinha Você poderia me dar uns Robux, né Mas eu nem tenho pra não Você pode me dar o dinheiro E eu compro Robux Não? Não sei Acho que não O que é isso aqui? É um tubarão? Ela tá entrando na boca De algum bicho aqui É, eu tô vendo Eu vi os dentes Eu acho que é um tubarão, galera Que a gente tá entrando aqui, hein Com certeza é um tubarão Você sabe a música do tubarão? Mas ele tá botando pra cá Tá, e agora? Peraí Olha ali o mocego, tá vendo? Tá, a gente vai ter que ir pra cima Como é que eu vou subir? Ah, tá, eu vou ficar gigante Calma Aqui, ó Ah, sim, galera Então também vou ter que ficar gigante Gigadão E lá vai, lá vai, lá vai Passei mais um E esse aqui? Será que eu consigo passar Ficando gigante também, ó? Vou tentar, hein, galera Aqui, ó Pelo meio Ai Tá escorregando Tá, segura, segura Passei Eu acho que talvez seja mais fácil Pequeno nessa parte Ah, deixa eu ver Não Pequeno ele cai Acabei de fazer o teste Pequeno ele cai Ah, então eu vou Acho que eu vou Como é que faz isso? É só passar nessa fazendinha? Ah, gostei da fazendinha, galera Eu achei bem aleatório Eu queria ter uma fazendinha, sabia? Eu Qual o animal que você preferia Se tivesse uma fazendinha, Mani? Eu acho que uma vaca Preta e branca Verdade Não tinha pensado nisso Aquela marronzinha, não? Não Tá Preta e branca Eu acho que ela dá mais leite também Então é melhor Eu acho, né? Ah, cai Tá Eu acho Se eu tivesse uma fazendinha O animal que eu ia querer Era um porquinho Uma vaquinha E um cavalo E cachorro Eu também teria uma ovelha E galinhas E uma ovelha era legal, hein? Tá, vamos lá Agora a gente tem que saber os números Um mais um, dois Dez vezes dez Mil Pera, eu nem caí Eu sou muito boa Não sei quanto que eu é Zero mais zero, zero Cinquenta menos cinquenta, zero Um vezes um, um Ih, a bonita é inteligente Você vira o passado Passou o primeiro que eu Sim, eu nem precisei Nossa, tem um rato Que é um vaso Ah Por que eu morri Quando eu toquei no unicórnio E nos outros eu não morri? Pera, o que é isso? É um homem segurando uma bolsa Será que eu tenho que pular Por fora assim? Com a cabeça amarela Ah, tá É, que a gente entrou Dentro da cabeça desse noob aí E tem um rato morto dentro Por quê? Ai, tadinho do rato Ele comeu o rato Nossa, quem é que comeu o rato, galera? Acho que ele fica bem pequenininho aqui, ó Tá Conseguimos sair de dentro Da boca Daquele noob Tá, eu acho que tem que ficar bem pequenininho agora Tá Passando 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 Opa, cadê vocês? Vocês já estão lá na frente? Eu acho que é um labirinto agora Ah, eu vou bem pequenininho assim Que não tem risco de bater em nada Não me diz com certeza Tem que ficar grande Vocês ficaram pra trás Ou tá lá na frente, galera? Quanto será que elas estão, hein? Acho que elas estão lá na frente Quer ver? Tá vendo? Achei, achei vocês Tá gigantão Galera Galera E quando você tá bem grandão Parece que você tá mais lento Mas na verdade Você tá mais rápido Só que você Como é muito grande Aí fica tipo Parece que tá bem lentozinho, sabe? Quando você tá pequenininho Fica bem rápido a perninha Ah, eu tô pequenininho Fica também aqui E isso agora é o quê? Então eu já vou pular Não sei Eu acho que tem que ficar grande aqui Aí tá pulando Por alguém que é mais gigante ainda Do que a gente E tem o cabelo rosa Nossa, cabelo rosa é legal, hein? Sabia que a Lua já teve cabelo rosa? Todo rosa? Quem lembra aí Quando a Lua Minha namoradinha Tinha cabelo rosa Não, todo não Ela tinha tipo umas mechas rosa Eu achava legal Ela poderia fazer de novo Tá Passei mais um Deixa eu ficar pequenininho aqui pra passar A gente tá passando Debaixo de uma cama Por isso que tem aranha Você gosta de aranha, né? Sim Você tinha uma aranha? Não, era um escorpião, né? Sim Não, era uma aranha Era uma aranha E um escorpião também Nossa, uma aranha e um escorpião Galera Quem tem um escorpião E um aranha De bicho de estimação? Sério Ai, tem que ser muito doidinho Quer dizer É muito diferente, né? Vodinha Sim Agora É um trem Tá Aqui é um trilho Eu acho que se a gente for só na parte cinza A gente não precisa Exatamente E tá pegando Tá pegando, hein? O estilo aqui do jogo Exatamente o que eu tô fazendo Passando nessa parte cinza Pra não ter nem risco De cair, galera Tá, agora a gente vai ter que ficar pequenininho, hein? Vamos lá Mais uma escada Será que essa desaparece também? Eu acho que sim Quando a escada se colorida Ela sempre desaparece Vamos ver Tá vendo? Ela vai desaparecendo Tá desaparecendo Cadê a Enid? Ela tá ali atrás Ainda tá no trilho Eu acho que ela não fez a nossa tática É Por isso que ela ficou pra trás Essa escada é gigante, pessoal Vamos lá Tô chegando Ih, eu acho que eu vou ganhar, Vodinha Eu acho que eu vou ganhar Eu acho que eu vou ganhar Cheguei Ei, Marcos Você chegou com a... Jogou bem Foi, eu quase ganhei E pra ser um mapa todo colorido Você foi muito bem, Vodinha Que eu sei que você não gosta de mapas coloridos Pois é A gente devia encontrar um mapa preto e branco Hum, boa Comenta aí, galera Algum mapa preto e branco Que dá pra gente jogar do Roblox Ó Eu vou aproveitar que cheguei aqui em cima Vou colocar uma roupinha bem estilosa Olha só Armadura azul Que é a minha cor preferida Tá E vou usar essa nuvem aqui Que parece aquela nuvem Não sei se vocês já assistiram o desenho Dragon Ball Z Olha, tá aparecendo do Goku aqui Do Gohan É muito legal essa nuvem Eu vou sentar de Sonic Eu vou sentar de Sonic Eu vou sentar de Sonic Eu gosto do Sonic Eu achei legal E a roupa da Enid Tá bem estilosa também Ela pegou armadura Só que, sei lá Dourada É diferente Armadinha é isso aí, galera Vamos terminar aqui com a armadinha de Sonic A Enid com a armadura dourada E a minha aqui, ó Voando de azul Se vocês gostaram desse mapa Se inscreve no canal Deixe o like Comenta outros jogos pra gente jogar aqui Esse aí vai estar na descrição É bem legal pra vocês jogarem com os amigos Valeu, galera Amo muito vocês Valeu Fui Tchau 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 Tchau